Agora o recado é para quem é beneficiário de programas sociais do governo e ainda não fez a atualização do Cadastro Único. Hoje é o último dia e o Nakato, então, a repórter Rubens Nakato ao vivo tem as informações para a gente direto de Prudente. Nakato, muita gente ainda não fez esse recadastramento? Boa tarde. Olá Casa Grande, olá para você que nos assiste. Olha só, aqui em Presidente Prudente, segundo a Secretaria da Assistência Social, 443 famílias precisam fazer a atualização dos dados. Mas veja bem, apenas 146 compareceram, ou seja, faltam ainda 297 famílias. Essa atualização dos dados vale para todas as pessoas que são beneficiárias de programas sociais do governo, entre eles o Bolsa Família. Mas atenção, somente quem foi notificado, recebeu o aviso, deve comparecer para fazer essa atualização. Quem foi convocado e, claro, não fizer a atualização dos dados, pode sim perder o benefício, ele pode ser cancelado. Aqui em Presidente Prudente, para mais informações, é só ligar no telefone da Secretaria da Assistência Social, que é o 183221 6680. Reforçando, 3221 6680. Aqui em Prudente, são seis unidades do CRAS. Casa Grande. Tá certo na carta, o recado dado para quem está em casa, então não vai perder o prazo, hein?